É o portão do HMWM, em cima do meu senhor, vizinha do Palavra, pra ele, o que ele tinha presente que aparecia no tabuado, o grande Jason Laurentino, o duro Toro Silberado, a colhada de velas pra ele. Abriu, 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 mais uma da bolhada, Pileira, vai contando, vai contando, pra destra, mas cada um grito pra ele, vai parar os outros segundos lá, a roceta dele, a esfora dele, a pete em posa, a pula fora. Mais uma parada, mais uma parada, Henrique. Urbine, o nome do tabuado, muito focado, o que você viu daí, Cufadio? É, eu vi o Sumatu Grossense, que não aceita ser derrotado, ó, na mão dele, 86 e 25, por Jason Laurentino. Aí, assim! O Rondineu, que é de merda, já tocou todas as músicas, né, de merda? Aí o repertório vai... Tá no rock! Vai embora, vai embora, com o Mário Faltino, que apresentou o Língua do Oeste, agora! Agora ficou difícil, abriu, abriu, bem gravado! A goiada por um santo bonitinho, só como vai esse touro, que é apresentação excepcional! Só quem gostou, não brinca aí, não brinca aí, não brinca aí, só o campeão do sul! Fachada de palma, gente! Uma montaria perfeita, Henrique! É o trabalho perfeito do Mineiro, da Mineira do Oeste! E olha que conjunto! São os grandes tonos do plantel da Semanaça! O seu bonito tabuado, sempre fazendo ótimos animais! 87 pontos! Eu soube essa empresa maravilhosa que é a Provó, se mostrou aqui o Tordinho! A dona Marcela Sabadão, Santa Fe do Sul, vai parar com o grande pino musical da Provó! Um abração, meu Tordinho! Eric de Abreu, representando o Pérola do Paranaense! Tá na mão, tá na mão, o Paranaense, tá na sua mão, eu dou um curumim! A goiada do Paulo Emílio, em nome da KM de Abrengenharia, abriu a porteira, abriu a porteira pra ele! Lembora um Paranaense, representando a cidade de Pérola! Quem sabe a de uma hora, quem sabe a de uma hora, se o povo brinca ele vai parar! Quando a saída ele pula fora! Comer um Tênico de Moraes, ele é duro, mamãe! É a primeira parada do Rodeidouro, serve um Paranaense! Ela é de Pérola, é que a gente tem grandes amigos, mas Alexandre! É o novo elenco dos meninos de camisa preta, mais um ano, a Ficabe de São Tabá do Sul! Segura a família, Carly! 87 pontos! Ele era ali, deu volta no mundo e parou na minha porta! Pra semana que vem a grande festa de Santa Martina, em nome do Zara, em nome do Duquinha, convidados... Segura, segura, Carly, um abril, Diego Anderson, representando o Bagosa Toro, a cada bolança! A goleada do Mundo, Diego Anderson, voltando na porta, mas pode apelir! Pode apelir! Pode apelir, São Tabá do Sul! Mais uma apresentação excepcional! Salve! Isso... E não de cabe promoções de artísticas! Segura, Rui! Segura, Clarequim, valeu, seu beijo! Valeu, Marquinhos! Visão! Valeu, Troia! É a Picabe 2019! Um beijo a toda noite! Marcia Alexandre! Ele vem representando Paranaíba Ele é o Mato Grosso Seu grande Gerson Barantes do Santos Eu nunca pago a boiada Bonunça a partir de agora A boiada que veio na tortura Tudo bem, uma boiada do Mourinho Com o portão do Sul De mercado, outro tiro Unha pro macho, Gerson Representa Paranaíba Representa Paranaíba Ele voltou pra Paraná Ele voltou pra Paraná Toma Gerson Apetitoso Atenção, Bola Atenção, os paramédicos E Vitorais Atenção, assistência De prontidão Trabalho perfeito de Gerson Barantes O atual caminhão de Sul Maré Tomou o trato da conta E retomou o substituto A força, a dedicação A força de vontade No final a montanha vai descer E vai cair em cima do braço Mas, graças a Deus Tá tudo bem com ele Um dos dias O outro mundo usurpa O homem mudou muito O outro mundo usurpa E vai cair em cima do braço O outro mundo usurpa E vai cair em cima do